Se você ainda não sabe o que você pode vender ali na sua loja virtual, como você começar, uma ótima opção é você escolher os produtos que mais foram vendidos para que você consiga também focar e ter mais rentabilidade. Então é por isso que eu vou te dizer aqui os 20 produtos mais vendidos aqui recentemente em 2021. Então me acompanha aqui nesse vídeo para você saber todos esses produtos para que você consiga começar a vender tanto com o dropshipping ou sua loja virtual, o e-commerce, e começar a ganhar dinheiro com isso daí. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da JiboChat. E aqui agora nesse vídeo eu vou te falar os 20 melhores produtos que foram vendidos nesse ano aqui de 2021. Então aproveita que você pode escolher um desses produtos aqui para você poder começar a vender na internet ou poder comprar mesmo e vender aí na sua região, na sua loja, na sua cidade, ou seja o que for. O ponto é que esses foram os melhores produtos mais vendidos em 2021 e você pode começar com um desses produtos também. Então vamos lá. E como eu já falei para você, em base disso você pode usá-los também nesses produtos para você vender ainda mais como dropshipping ou em sua loja virtual. E também claro que quanto antes você começar a anunciar esses produtos aí na internet, na sua loja virtual, para você vender, melhor será para você também. Afinal, você vai pegar esses produtos na alta, né? Ou seja, onde mais pessoas estão pesquisando e comprando atualmente. Então com toda certeza se você começar a vender esses produtos, começar a anunciar na internet, com certeza você vai vender mais também. E também uma dica para você, além desses produtos que eu vou te falar, para você confirmar ainda se eles estão na alta, se é uma boa ideia você vender esses produtos, se você vale a pena mesmo de fato se esforçar em vender esses produtos ou talvez você pense que um outro produto seja legal, você pode utilizar o Google Trends para saber como que está a situação desse produto. Eu vou te mostrar aqui também rapidinho. Então, esse daqui é o Google Trends, o site do Google mesmo. E acessando esse aqui, esse site aqui, que também vai estar aqui embaixo na descrição para você, você pode pesquisar aqui, por exemplo, pelo produto que é o primeiro que eu já vou te falar, que é o notebook, tá? Você pode pesquisar aqui, notebook, e você vai encontrar o interesse que as pessoas pesquisaram pela palavra-chave, né? Que é o notebook, no Google, e então você vai notar que, por exemplo, em aqui, que é o máximo de 100 na qualidade, de 100 é o máximo que tem, em março ali, no período de março, houve muita pesquisa, ou seja, houve muita compra de notebook. Tanto é que vendeu igualmente como teve, por exemplo, lá na Black Friday de 2020. Veja aqui, 29 de novembro até dia 5 de dezembro, e ali de 2020, né? Não foi um período ali justamente do Black Friday, equivale-se a igualmente a de março, ali no período, no mês de março. Ou seja, vendeu muito mesmo no notebook. As pessoas realmente compraram muito e foi o produto mais esperado que foi comprado nesse ano. E você pode pesquisar qualquer outro produto, qualquer outra coisa que as pessoas pesquisam no Google e saber se as pessoas estão interessadas nesse tipo de produto ou não. Mas vamos lá continuar, porque eu já vou te falar os produtos mais vendidos, que são os 20 deles. Vamos começar aqui pelo primeiro, que eu já falei pra você, foi o notebook. Justamente por estar no período ali de pandemia, as pessoas terem que trabalhar em casa, então elas foram pesquisar mais sobre o notebook, enfim. Houve sim, claro, algumas justificativas, alguns eventos, acontecimentos que levaram as pessoas a comprarem mais notebooks mesmo. O segundo produto foi o celular, justamente muito equivalente, muito pra poder se comparar com o notebook. As pessoas sim procuraram o celular e estão comprando cada vez mais ainda. Estima-se que isso daqui, o celular, procura o celular, vai aumentar umas porcentagem a mais aí também, pouco mais a cada ano, por um longo período de tempo após a compra. O terceiro produto são jogos, tá? Isso equivale-se tanto para produtos, né, jogos físicos ou também jogos online. Tanto ali na Play Store, jogos online, por exemplo, em Steam. Então aqui já entra também um outro ponto que você pode sim, se você quer trabalhar com venda de jogos, criar produtos, criar jogos, você pode começar a desenvolver jogos e poder vender também. E se você já tem interesse com isso daqui, eu vou deixar um outro link também, onde tem um curso, né, um tutorial passo a passo, tudo pra você, tudo o que você precisa pra você desenvolver os seus jogos, criar os seus próprios jogos, colocar ali na Play Store, na Steam, seja o que você quiser e também ganhar dinheiro com isso daí. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então clica lá e saiba mais. O quarto produto foi livros, tá? Então, se você quer estar procurando ali, talvez, vender livros, né, e-books, criar e-books também, é uma boa opção pra você vender também livros na sua loja virtual, dropshipping, seja o que for. O quinto produto é smartwatch, ou seja, aqueles relógios inteligentes. Muitas pessoas estão comprando esses smartwatches, mesmo aqueles mais baratos mesmo, afinal foi uma grande febre do momento, que as pessoas sempre querem, né, novidade, né, pras pessoas, pra que elas consigam comprar e ir acompanhando ao longo do tempo essa evolução aqui do mercado tecnológico. O sexto produto foi o fone de ouvido Bluetooth. Então, como eu já expliquei pra você, as pessoas gostam bastante de novidades, né, acessórios que as pessoas podem vestir-se, né, como fone de ouvido Bluetooth, smartwatch, né, o que é o relógio. Então, houve, sim, essa procura bastante recentemente. O sétimo produto foi Airfryer. Se você não sabe o que é o Airfryer, é uma panela elétrica pra que você consiga utilizar ali na sua cozinha, fritar algumas comidas ali que você pode colocar. É muito mais fácil, muito mais simples, não precisa de óleo. Então, muita gente procurou e comprou também Airfryer. O oitavo produto foi a máscara, obviamente, tá. Eu tô referendo-se à máscara pra que você utiliza pra se proteger, né, da pandemia, do Covid, enfim. Então, com certeza, do ano passado pra cá, foi o que mais vendeu também. O nono produto foi cinta modeladora. Sim, acredite se quiser, se você tá num nicho feminino, ou você quer vender mais pras mulheres, a cinta modeladora pode ser uma ótima opção pra você poder começar nesse nicho feminino. Já o décimo produto foi cadeira de escritório. Justamente entra ali com o notebook, com o celular, né, trabalho, home office, a pandemia, os acontecimentos, os eventos, que levaram as pessoas a procurarem mais esses tipos de aparelhos, de produtos e comprarem também pra adquirirem e colocar dentro da sua casa. Justamente a cadeira de escritório. Décimo primeiro foram jogos tabuleiro. Então, como muita gente ali ficou em casa, né, houve sim essa demanda e compras também de jogos de tabuleiro. Décimo segundo, tripé pra celular. Assim como muita gente resolveu trabalhar home office, muitas pessoas também começaram a fazer empreendimentos pela internet pra que possa gerar uma renda extra, ganhos, né, dinheiro de verdade dentro da sua própria casa. E se você tem interesse com isso, tá, ganhar dinheiro pela internet, eu posso te ajudar. Tem vários vídeos que eu te indico aqui, que tá aqui no canal da Giba Chat. Então, entra no nosso canal, dá uma olhada nos vídeos aqui, que eu posso te ajudar com muitas maneiras aqui, de diferentes formas, que você consiga ganhar uma renda extra ou até mesmo fazer da sua renda principal. Décimo terceiro produto é corredor de postura. Que é justamente pra quem as pessoas fiquem mais com a coluna ereta, né, arrumar essa postura das pessoas onde ficam muito mais curvada, relaxada. Então, esse foi um produto que vendeu bastante. Já o próximo produto também é o aspirador de pó portátil. Aqueles aspirador de pó também roubou, onde eles ficam ali pelo chão, indo sozinho, limpando sozinho, que é muito legal também, inclusive. Foi um dos produtos mais vendidos também de 2021. O próximo é as capinhas de celular. Na verdade, isso é vendido muito e você já, provavelmente, já comprou várias delas também ao longo do ano. Então, é outro produto que seria um ótimo nicho pra que você consiga vender acessórios de celulares, como nicho eletrônico, né. Então, é uma ótima maneira de você criar uma loja virtual, fazer vendas também como dropshipping e acessórios tecnológicos que envolvem aparelhos celulares. O próximo são as garrafas d'água. Então, entra a mesma coisa com os eventos, acontecimentos, muitas pessoas ficarem em casa trabalhando, home office. Então, elas querem sim uma garrafa d'água e foi um dos produtos mais comprados também de 2021. Foi o produto Lâmpadas Inteligentes. Isso daqui é uma grande novidade também que surgiu recentemente, onde você pode utilizar a lâmpada, né, e apagar ela com comando de voz ou até mesmo clicando ali no botão do seu celular, com aplicativos e etc. O próximo produto foi a Alexa, justamente com as lâmpadas inteligentes que vêm crescendo muito recentemente aqui no mercado. Você pode comandar a Alexa pra controlar toda a sua casa, seja o seu ar-condicionado, seu ventilador, televisão, lâmpadas, iluminação ou qualquer outro produto onde a Alexa possa se conectar e você apenas consiga dar um comando de voz e então controlar toda a sua casa de onde você quiser. O penúltimo produto foi Canguru pra bebê. E sim, é justamente aquela bolsa que envolve a criança pra que ela consiga carregar ela na frente sem segurar os braços. Então, é algo que facilita muito pras mães, até mesmo pros pais, encarregar a criança sem ter um grande desconforto. Então, esse é o ponto dos produtos. É um nicho muito legal também de se poder se trabalhar, principalmente pra você poder começar um nicho e também, claro, ganhar dinheiro com a internet. E o último produto aqui é os Ring Light. Então, envolve aquela mesma coisa, né? Home Office, pandemia, enfim, onde as pessoas trabalhando em casa. Então, elas precisam fazer reunião, utilizar talvez a câmera, assim, do seu notebook, do seu celular. Então, elas precisam de um Ring Light, que é justamente o que eu tô utilizando aqui agora no momento, pra que consiga fazer uma boa iluminação, pra que as pessoas consigam enxergar de uma maneira melhor pra você e estar também mais apresentável durante as reuniões, do trabalho, enfim. Então, esses foram os 20 produtos mais vendidos do ano de 2021 e você pode começar com qualquer um deles, que você vai estar totalmente seguro e garantir que você consiga vender esses produtos muito mais rápido e também ter um lucro muito maior. Então, se você gostou do vídeo e ainda não deixa o seu like, já deixa aqui o seu like e já se inscreve no canal, se você ainda também não é inscrito. E se você quer ser avisado de todos os vídeos que são postados aqui no canal do YouTube, entra no nosso canal do Telegram também, que vai estar aqui embaixo na descrição, o link lá, eu tô sempre postando outras dicas também, conteúdos exclusivos, que eu posto somente no canal do Telegram, além dos avisos que eu passo totalmente de tudo sobre o YouTube. E se você tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu tô sempre lendo todos os comentários e respondendo todos vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal